Olha pessoal, vamos preparar hoje aqui a tigelada, uma receita portuguesa deliciosa que vai 1 litro de leite, 12 ovos, 12 colheres de açúcar e canela. Olha aí amigos, receita da tigelada portuguesa, amiga Fátima que me deu a receita, ficou muito boa. Tigelada portuguesa, receita da Fátima. Olha aí o resultado da tigelada portuguesa.